Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, bem-vindos ao Desenvi Notícias de hoje. O Desenvi Notícias, comigo, Fausto Oliveira, é o serviço diário da Revolução Industrial Brasileira que faz a crítica da mídia econômica. Você sabe que a mídia econômica tem um viés neoliberal e nós trazemos aqui o viés desenvolvimentista, por isso, então, Desenvi Notícias. Se você também é insatisfeito, tem muita raiva e problemas em aceitar o que diz a imprensa econômica brasileira, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal para todos os dias receber mais um comentário crítico com novas visões que vão te alimentar nos debates e na compreensão sobre a economia brasileira por um viés diferente daqueles que esses camaradas apresentam na imprensa de economia do nosso país. Hoje o Desenvi Notícias tem uma novidade estética e uma novidade jornalística. A novidade estética é que eu passei a máquina zero no meu cabelo para ficar bem careca para ilustrar exatamente o argumento que eu quero criticar hoje aqui no Desenvi Notícias, que é o seguinte, o BNDES, o nosso importante banco de desenvolvimento, ficou careca. E isso não é uma piada. Embora possa parecer uma piada, na verdade é um assunto muito dramático. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, está absolutamente careca, tanto quanto eu. O BNDES, que tem a função de financiar no longo prazo grandes projetos e grandes empresas que têm riscos altos, custos altos e, portanto, têm promessas de desenvolvimento maiores, ele hoje está decepado, virou uma espécie de agência de privatizações. Basicamente é disso que se cuida lá dentro. E a matéria de jornal que a gente vai fazer a crítica hoje diz respeito a isso. É um artigo publicado pela senhora Caterine Vieira no Valor Econômico e é muito interessante como o argumento dela, na verdade, acaba reforçando o nosso. Caterine Vieira escreve um texto absolutamente laudatório, ou seja, elogioso, da diminuição do papel do BNDES na economia. Diz ela, por A mais B, aqui no artigo que eu vou deixar o link aqui embaixo, que o BNDES hoje é uma fonte secundária de financiamento para as empresas. Hoje, a maioria das empresas, e aí tem o gráfico aqui, está recorrendo às emissões de dívida corporativa na Bolsa de Valores. Está, portanto, tomando financiamento em endividamento privado, ou com emissão de ações ou com emissão de outros instrumentos financeiros na Bolsa de Valores. E aí, segundo ela, melhor, segundo ela não, porque ela depois vai dizer uma coisa muito interessante, mas esse pessoal neoliberal sempre prometeu o seguinte, que a hora que o Estado saísse do financiamento da economia, os entes privados viriam, com muito apetite pelo investimento, colocar o seu capital naquilo que o Estado estava antes proibindo, ocupando o espaço. E, portanto, esse agora seria o momento em que o investimento estaria bombando nas empresas produtivas brasileiras, através de instrumentos de Bolsa de Valores. Percebe, então, a lógica. O Estado sairia, o BNDES sairia do financiamento. Entidades privadas, bancos, gestoras de fundos, pessoas físicas, investidores internacionais e nacionais, viriam para compensar essa falta de investimento público. Eles iriam com apetite pelos lucros prometidos pelas empresas privadas, e aí a relação de privados com privados facilitaria o investimento da mesma maneira como o BNDES investia antes. Pois, muito bem. O que aconteceu está muito bem resumido no título do artigo da senhora Caterine Vieira, que diz o seguinte, o dinheiro apareceu, já o investimento, não. Percebem? Isso através de uma série temporal que vai lá desde 2013, quando começou-se a se reduzir o papel do BNDES, através de certos instrumentos que ele tinha de financiamento, que foram extintos, principalmente uma taxa de juros subsidiada, que existia lá para projetos produtivos de longo prazo. E, de lá para cá, o BNDES foi ficando cada vez mais careca, 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 porque, sem capilaridade pela economia, foi diminuindo o seu poder de fogo, sua capacidade de financiamento, sua abrangência de financiamento em grandes projetos e grandes empresas nacionais. A ponto de que, hoje, a ideologia lá dentro é a seguinte, vamos investir em pequenos negócios, fazer pequenos negócios, tentar escalar pequenos negócios brasileiros. Ora, pequenos negócios muito raramente são escaláveis ao ponto de você ter uma nova WEG, uma nova Petrobras, uma nova Ultrapar e outras grandes empresas brasileiras. Uma nova Jacto, uma nova Estara, etc. É muito difícil um pequeno negócio da nova economia que seja chegar a esse ponto. E mesmo quando consegue, consegue com bons financiamentos de bancos de desenvolvimento, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Tá aí os bancos de financiamento alemães, o banco de financiamento chinês, o banco de financiamento coreano, que são destinados a promover o desenvolvimento dos seus países e que sempre agiram dessa maneira como o BNDES agia antes. E aí a dona Caterine Vieira vem falando aqui, no artigo dela, que, bom, reduziu-se o papel do BNDES no financiamento ao desenvolvimento no Brasil. O dinheiro apareceu, mas o investimento não. Então, basicamente, o que é esse argumento aí que ela traz? O que é esse, quase esse ato falho que a dona Caterine coloca aqui no jornal Valor Econômico há uns dias atrás? Basicamente, a ausência de financiamento pelo BNDES forçou as empresas a fazer ofertas de dívidas e ofertas de notas promissórias e outros instrumentos na Bolsa de Valores. É claro que muita gente se sentiu atraída por isso. Porém, a taxa de investimento resultante dessa alocação de capital não cresceu. Ou seja, basicamente, as empresas entraram, foram induzidas, porque ali você não tem a contratação do BNDES dizendo eu te financio, mas você vai ter que fazer tal projeto, mas você vai ter que apresentar tal resultado, porque o banco é de desenvolvimento, ele não é um banco financeiro. Numa relação financeira pura e simples, como a que se tem na Bolsa de Valores, os empresários foram para lá, venderam suas dívidas corporativas e botaram o dinheiro no caixa. Então, o dinheiro apareceu, realmente houve uma explosão de pessoas, inclusive pessoas físicas, investindo na Bolsa de Valores, daí por isso ela está a cento e tantos mil pontos, está rendendo muito bem, a Bolsa de Valores completamente desconectada da economia real. E a taxa de investimentos produtivos no país, que em 2013 era de cerca de 20% do PIB, caiu para cerca de 15%, segundo ela, em fins de 2017, e de lá para cá tenta uma mal sucedida reação e continua em pífios 16% do PIB ao longo dos trimestres. Essa é a frase que está no artigo dela, você vai poder ler, porque eu vou colocar aqui embaixo para você poder usar o seu sistema de quebrar o paywall e poder ler o artigo dela. Então, veja, o que está acontecendo é que com a ausência do BNDES na estruturação do financiamento ao desenvolvimento do Brasil, a substituição do capital que ele destinava por um capital privado, que no fundo está interessado apenas no retorno financeiro e não na estruturação de projetos, colocou aqui uma situação muito complicada, em que a disponibilidade de capital está praticamente igual, o gráfico mostra isso, você vai poder ver, mas a destinação do capital já não é produtiva, porque a taxa de investimento não corresponde à taxa de alocação de capital naquilo que deveria virar investimento. Ou seja, a financiarização acelerada da economia brasileira extinguiu praticamente o papel do BNDES como financiador do desenvolvimento econômico social e não colocou nada no lugar. E é por isso que eu estou absolutamente careca hoje para fazer a metáfora da carequice do BNDES, que perdeu a sua capilaridade, perdeu a sua capacidade de investir, já não faz mais os grandes projetos que fazia antes e agora está reduzido a ser uma agência de privatizações, tal qual a ordem do Ministério da Economia do atual governo. Compreenderam? Então, nós fomos desprovidos no Brasil de um excelente instrumento de indução do desenvolvimento. Instrumento esse, que para concluir o Desenvo Notícias de hoje, tem muito mais serviços prestados do que problemas criados. Embora se possa criticar o BNDES por, por exemplo, ter preferido na gestão dos anos do governo anterior, ter preferido projetos de baixa e média complexidade aos projetos de alta complexidade, ter preferido infraestrutura menos complexa e menos essencial a outras infraestruturas, etc, etc. Por outro lado, o banco teve muitos acertos. Muitos acertos. Está aí a WEG, está aí as exportações da construção civil brasileira, está aí uma série de projetos que nós hoje podemos usufruir na economia brasileira graças à atuação do BNDES naqueles anos. E isso está sendo perdido, e essa capacidade está sendo perdida. Daqui a mais um pouco, não vai haver no Brasil nem a capacidade de fazer projeto, nem a capacidade de financiar projeto. E o resultado disso é a liberação da economia brasileira dentro de forças de mercado que vão levar o status quo, ou seja, essa economia agrária exportadora, essa economia primária, que não gera encadeamentos produtivos, que não gera ganhos de escala, que gera problemas de vulnerabilidade estrutural no comércio internacional cada vez maiores, a dominar todo o panorama econômico brasileiro. É isso que você acha correto? Eu não acho isso correto. Então, o BNDES hoje careca, completamente sem capacidade de espalhar pela sociedade os benefícios de um financiamento de longo prazo com tomada de risco e posicionamento estratégico frente aos projetos, hoje ele está substituído por uma ciranda financeira de curto prazo, que no fundo não visa o desenvolvimento de nada. Visa apenas a obtenção do retorno do investimento de curtíssimo prazo com taxas razoáveis que são do interesse apenas do investidor privado que colocou seu capital ali. E é por isso que desse sistema nunca sairemos de uma taxa de investimento em formação bruta de capital fixo, que é como se chama, tal como essa que a dona Caterine Vieira enumera no seu artigo, de uma maneira que praticamente expõe a contradição, embora ela não aceite, não assuma, que existe a contradição. Chega até a comentar, existe quem defenda que o investimento público tem que voltar, mas também é possível que o investimento do mercado, quando passarem as incertezas e a passarem as reformas, volte e supra o papel do investimento público que saiu. Balela, pessoal. Balela. Isso não vai acontecer. Está provado já que não vai acontecer. Antes de pandemia, com o governo Temer, eleição, com o Paulo Guedes entrando e tudo mais, todo mundo no oba-oba, a Bolsa de Valores já bombou 120 mil pontos e nada disso acontecer. Isso não vai acontecer. Isso não depende da circunstância, da política. Isso depende do seguinte, o quanto vale e o quanto não vale investir. E aqui no Brasil, esses camaradas sentem que vai valer mais sempre botar no rentismo do que fazer o investimento. Essa é a matemática. Portanto, ou você tem um BRDS, que assim como o KFW alemão, toma um investimento de longo prazo e aceitando risco com visão estratégica, ou você não tem nada. E hoje no Brasil, nós estamos perigando ir para o não ter nada e ficar sem nada. Pessoal, é isso. Desenhe notícias todos os dias aqui na Revolução Industrial Brasileira no YouTube e também no IGTV. Acompanha, deixa o like e se inscreva no canal. Ajuda a espalhar a mensagem desenvolvimentista compartilhando com seus amigos. Obrigado e até amanhã.